Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo, um vídeo novidade aqui no canal, que é um vídeo de primeiras impressões desse protetor aqui da La Roche, que ele é o Antelius Hydraox FPS 60. Esse protetor é relativamente uma novidade, acho que ele foi lançado logo no inicio do ano e eu fiquei curiosa para testar porque eu vi a Luana do Instagram pele de porcelana falar bem dele, que ele se assemelha a um protetor asiático. Eu já tive um protetor da La Roche, ele também era Antelius, só não sei qual era o segundo nome dele, porque eles têm vários dessa linha Antelius, mas eu não gostava muito dele porque ele falava que era para pele mista oleosa, só que eu senti que minha pele ficava mais oleosa com ele. E aí eu não comprei mais e descobri o Sdim e fiquei com ele. Só que esse realmente me deixou muito curiosa por esse fato de se assemelhar a um protetor asiático e eu aproveitei uma promoção no mês passado que eu vi para variar no site das americanas, a La Roche entregando ele. Ele estava R$69,90 e com R$17,00 de cashback. E aí eu aproveitei para comprar e porque eu também já tinha R$20,00 na minha conta do Amo. Então ele saiu por um preço muito bom para mim, saiu por R$50,00 para mim e eu ainda vou ter R$17,00 de volta para comprar outra coisa. Então, estou aqui para poder testar ali com vocês, vou aproveitar para ficar com ele o dia inteiro. Agora eu acho que são quase meio dia, eu estou fazendo minha rotina bem tarde hoje, eu faço ela bem mais cedo, mas vou fazer agora e volto de noite para mostrar para vocês como que ficou a minha pele. Não vou usar corretivo, não vou usar pó nem nada, nem passei hidratante, que eu sempre passo hidratante depois do protetor, mas quis fazer assim para a gente testar o produto em si, sabe? Eu vou falar rapidinho aqui o que a embalagem fala sobre o produto. Ele é uma antidade que previne o envelhecimento, acabamento invisível, aí aqui atrás, eficácia reforçada, antioxidante, que ajuda a preservar o colágeno da pele com alta concentração de água termal de La Roche-Posay, mas vitamina E, proteção altíssima contra raios UVA responsáveis pelo fotoenvelhecimento, tecnologia inovadora de polímeros semicristalinos, mais glicerina para hidratar a pele com leveza, toque seco e acabamento invisível sem resíduos brancos, ou seja, está falando que não dá efeito white cast. E está falando que é indicado para pele mista, normal ou seca. E a minha pele é mista, né? Ou seja, não está falando pele oleosa, mas eu acho que é porque quem tem a pele oleosa gosta de sentir ela bem sequinha, né? Ainda mais com o protetor solar. Já eu, eu gosto de sentir uma pele sequinha, mas eu gosto de ter aquele vício na pele. Eu não gosto de ficar com aquela pele esturricada, estilo aquele protetor solar filtro, que é para pele bem oleosa e ele fica bem seco a ponto de até esfarelar na hora de espalhar. Não gosto. Então, vamos testar. Ele chegou para mim essa semana e eu quero postar esse vídeo logo. Estou gravando numa quinta-feira, eu quero ver se eu posto ele amanhã ou no máximo sábado. Bem líquido ele, ó. Tem uma esfera e vamos passar. É bem a embalagem mesmo dos protetores dessa linha Antelios. Ó, já até espalhou aqui. Que eu sacudi. Ele é cheiroso, ó. Bem líquido, tá vendo? Tá escorrendo. Hum, caiu no chão. Eu espalhei aqui. Muito líquido ele. Protetor mais líquido que eu tenho. Achei o cheirinho muito bom. Mas não sei falar o que é. Tô com uma espinha aqui. Quarentena, que a gente só fica comendo bobagem. Não arde os olhos. Não tô sentindo arder. Eu achei um cheiro bem gostoso. E ele, assim... A espalhabilidade dele é muito boa mesmo. Ele é bem líquido, mas espalha... Sem deixar aquele efeito white cast mesmo. Mas, assim... Tá brilhando demais pro meu gosto. Vamos ver como é que ele vai ficar. Tá vendo? Tá brilhando. Óbvio, acabei de passar. Tá pegajosinho ainda. Mas vamos ver. Eu vou voltar daqui a pouco. E mostro pra vocês como que tá a minha pele. Se eu achei que... Saiu um pouco dessa... Pegajosidade. Vamos falar assim. E do brilho. Assim, ele é bem gostoso de passar. Mas eu gosto que o protetor seque mais na pele. Ele ainda não deu as secadas. Que eu espero que ele dê. Mas só desse efeito aqui. Eu sei que ele deve ser muito bom pra passar maquiagem por cima. Sabe por quê? Esse efeito tipo colinha assim. É ótimo pra poder passar maquiagem por cima. Porque se o protetor é seco demais. Acaba esfrelando quando vem com a maquiagem. Mas vamos ver. Eu já tô sentindo assim. Só de falar ele secar. Mas aí eu volto. Pra falar com vocês. Gente. Nem cinco minutos se passaram e eu voltei. Mas é porque já secou o protetor no meu rosto. Eu não sinto pegajosa aqui. Mas eu sinto... Sei lá. É uma textura muito gostosa. Sabe? Eu tô sentindo a minha pele bem gostosinha. Hidratada. E não tá pegajosa. Tá com um visto. Mas é o visto que eu falei. Que é um visto que eu gosto. Tanto é que se eu apago essa luz aqui do lado. Olha. Assim nem dá pra ver que eu tô com o rosto com um leve glow. Então é só quando eu coloco alguma luz um pouco mais forte direcionada pra mim. Que dá pra ver isso. E eu gosto dessa sensação. Eu prefiro um protetor solar desse jeito. Que é o estilo do protetor da Esdim. Do que um protetor muito seco. Sabe? Então é isso. E eu falei que era meio dia. Alguma coisa. Na verdade já é uma hora da tarde. Eu tô fazendo minha rotina muito tarde. Porque eu tava resolvendo outras coisas. Então eu vou tentar tomar banho bem mais tarde. Eu vou tentar gravar pra vocês de novo. Lá pras 19 horas. Que aí eu fico com ele pelo menos umas 6 horas. Claro que a gente tá em quarentena. Então eu vou mostrar como que esse protetor vai ficar em mim. Eu nem vou ter pego sol e tudo mais. Não vou suar. E também aqui já tá mais frio. A gente já tá quase no inverno. Então aqui em BH já tá mais frio. Mas dá pra ter uma ideia dele. Mas eu queria muito gravar esse vídeo. Porque eu adoro testar protetores. E esse aqui é um que promete muita coisa. E até o momento eu gostei dele. Tá bom? Então à noite eu volto pra falar com vocês o que eu achei dele no dia inteiro que ele ficou no meu rosto. Oi gente. Voltei. São 19h40 agora da noite. E eu gostei muito desse protetor. Dá pra ver assim, ó. Que a minha pele tá... Ela tá sequinha. Eu tô sentindo ela sequinha. Mas ela tá com aquele vício. Só que eu acho que esse vício não se transformou em uma oleosidade. Como por exemplo o da Niva. E acaba se transformando na minha pele. Esse é mais ou menos o horário que eu tô tomando banho. Toda noite. Então... O da Niva já estaria bem assim... Só de passar a mão, sabe? Eu veria o produto aqui. E eu também quis gravar agora antes de tomar banho. Porque eu acho sacanagem eu gravar... Eu tomar banho e depois voltar pra gravar. Porque eu gosto de tomar banho muito quente. Então o vapor mesmo que fica no banheiro já deixaria minha pele mais oleosa. Mas assim, eu gostei bastante dele. Claro que principalmente na testa. Se eu passo a mão aqui assim... A minha mão... Tá brilhando. Mas eu não tô me sentindo incomodada, sabe? Pra mim parece que eu tô sem protetor. Essa seria a minha pele. Se eu não passasse nenhum produto nela. Ela não tá oleosa, né? Porque eu parei de tomar Rokutan em janeiro. Ela ainda não voltou a ser uma pele oleosa. Porque na verdade ela nunca foi exatamente oleosa. Ela sempre foi mais pra missa do que pra oleosa. Mas por exemplo, a minha testa é mais oleosa. Aqui no nariz. A zona T realmente. Então por isso que ela é uma pele mista. E aqui não tá tão brilhante nem nada. Mas eu gostei muito dele. Claro, esse foi um vídeo de primeiras impressões. Eu passei o dia hoje com ele. Mas vou usar todos os dias agora. Pra ter até uma opinião bem formada a respeito dele. Vou passar maquiagem por cima. Quando eu tiver que sair pra algum lugar. Vou passar ele. E ao longo do tempo eu vou contando pra vocês o que eu achei. Mas assim, só por hoje eu já gostei muito do efeito dele. Já achei ele melhor do que o da Nivea. Nessa questão da oleosidade na minha pele. E sem falar que ele não arde nem em poucos olhos. E aqui atrás dele. Não, na verdade aqui atrás. Fala que ele tem mais glicerina pra hidratar a pele com leveza. Então por isso que eu acho que dá esse ar assim. Que parece o da Nivea. Que lembra o Desdin. De que ele é bom pra passar maquiagem por cima. Que ele fica como se fosse uma película, sabe? Que ajuda a fixar a maquiagem. O fato dele ter água termal. Eu vi falarem que ele é o protetor da La Roche. Que tem a maior concentração de água termal. Por isso que eu acho que ele dá esse efeito. Assim, sabe? Esse leve glow. E eu tô sentindo minha pele mais hidratada. Porque quando eu compro água termal e espirro. Eu sempre fico com a pele assim. Mais tipo colentinha, sabe? Dando uma colinha e com um brilhinho. Só que isso foi só no início que eu senti ela, tipo, pegando um pouco. Tanto é que menos de cinco minutos depois eu voltei e falei que já tinha sumido essa questão. E tanto é que minha pele tá sequinha. Pra mim tá um vício bonito e um vício super aceitável. Não tá uma pele oleosa pra mim. Então eu gostei muito. Eu aproveitei pra procurar se tinha dele. Mais ou menos desse valor que eu comprei no site da Americanas. Eu não tenho. Porque eu comprei entregando pela La Roche. Nem tem entregando pela La Roche. E das marcas que entregam ele. O frete tá muito caro. Então se você tiver interesse em comprar. Fica de olho nas lojas que você já costuma comprar. Sabe? Em farmácia. Quando você tem que comprar algum remédio. Ou na época. Eu consegui essa promoção porque eu vi no Instagram. No Instagram espiante farmácia. Então fiquem de olho lá. Que às vezes aparece uma outra promoção dele. Mas eu gostei bastante. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa mini resenha. Digamos assim. Porque foi mais primeiras impressões mesmo. E eu tentei reunir tudo que eu achei dele. Mas assim. Pro primeiro uso eu super aprovei. Gostei bastante dele. É isso gente. Um super beijo pra vocês. E até mais. Tchau. 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 Tchau.